Bom, eu sou Neto Roseno, sou estudante da Universidade Federal Rural da Amazônia, que é a UFRA, estudo sistemas da informação, é um pouquinho nervoso. E hoje é só mais um debate, um bate-papo do que vai acontecer amanhã, né? Então, estou feliz por estar aqui. Eu sou a Mônica, eu sou recém-formada em sistema de formação na Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu acho que é isso. Eu sou Marisa, sou formada em informática aqui pela PUC há 30 anos, trabalho na área há 30 anos. Hoje, é horrível dizer essas coisas, data, né, a gente. Trabalho em TI há 30 anos e sou atualmente especialista em informática computacional. Trabalho atualmente no governo brasileiro, CERPRO. Prazer, meu nome é Vitor. Sou formado em ciências da computação pela FRJ. Trabalho em consultoria de TI mesmo. Participo bastante da comunidade RUB. É isso. Bom, eu sou o público, né? Sou jornalista do Baguete, um site que cobre... Ah, ok. Quem é o palestrante? Todo. Ok. Só pra gente se conhecer melhor. Então, eu sou jornalista e cobro o mercado de TI. Olá, sou o Edmilson, pessoal me chama de Pagé. Eu sou formado em sistema de informação, pós-graduado em análise e projetos de sistemas, a TEC São Paulo. Eu trabalho no Data Center da BB Tecnologia e Serviços em São Paulo. Eu sou a Bruna, estou meio deslocada, mas a matéria que eu estudo também tem, né? Sou estudante de logística na faculdade de Estácio, ensino à distância. E sou microempreendedora, eu tenho uma estamparia. Então, estou acompanhando o meu marido, na verdade, no trabalho dele. Meu nome é Abdala, eu sou programador PHP. Isso aí. Meu nome é Pedro e eu sou graduando da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Gabriela, faço o último ano de Ciência da Computação também na UFSCar. E eu participo de dois grupos para empoderamento feminino na TI, que é o Pai Lei de São Carlos e o Omanet Comp. Meu nome é Jussara. Eu, hoje, faço mestrado na UFSCar, no curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, trabalhando com engenheiro e tecnologia. Eu também participo de outras ciências de ativismo, eu participo do B-Sides, eu participo, eu acompanho também o pessoal do Omanet Comp, lá em São Carlos. Enfim, vamos começar aqui a discutir um pouco, tipo, a ideia é fazer umas provocações e a gente tentar debater um pouco, pensar o que dá para a gente mudar na comunidade de software livre, nessa questão da diversidade. Eu estava pensando aqui em umas perguntas. A primeira provocação que eu queria fazer é, vocês acham que a comunidade de software livre é machista? Ela é racista? Ela é LGBTfóbica? Ou vocês acreditam que não? Que ela é inclusiva? Frente às outras comunidades de tecnologia, está tudo isso resolvido na comunidade de software livre. O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar? Eu posso fazer um comentário bem rápido, mas eu passo para vocês em seguida. Só para ajudar na provocação, não sei se vocês perceberam mais na propaganda do Fizzle, essa questão da diversidade, eles estão batendo muito, pelo menos no seu material visual. Então, de ter a questão da representatividade e tal e tudo mais. Só que, na prática, a gente consegue perceber isso? É mais no sentido de continuar a provocação. Não tem nada muito pensado, também é mais uma abertura para a discussão. Mas o que eu vejo é que, assim, aliás, aquilo lá é novo, o que eu achei muito legal esse ano na camiseta, está legal também. Eu participo da comunidade de software livre há mais de 15 anos. Da comunidade de TI, no mundo, há 30 anos. O que eu vejo é que não dá muito para a gente imaginar que seria um lugar, por si só, libertador, por si só, porque, na verdade, a origem disso é movimento de TI, são nerds, que é um movimento extremamente machista, é um movimento que não é inclusivo de forma alguma. Então, na verdade, não tem como botar uma coisa fora da sua natureza. Então, as pessoas vêm aí. Só que eu acho que, pela natureza colaborativa e libertadora do software livre, pode-se aproveitar para, a partir disso, incluir outras bandeiras libertadoras, outras bandeiras de evolução da sociedade. Então, eu acho que é mais... Quer dizer, assim, eu acho que não é uma coisa resolvida, mas é um lugar, assim, propício. Certo? Eu acho que é melhor do que outros movimentos, porque já tem na cabeça das pessoas uma ideia de inclusão. Mas, realmente, por exemplo, eu vejo, do ponto de vista que eu estou mais acostumada a militar, que é mulheres. Não é, é um reflexo. O mercado de TI foi, originalmente, engenheiros, homens. Aí, há cerca de uns 30 anos, teve um boom, mais um boom acompanhando o movimento feminista, do tipo, assim, as mulheres podem ir para todas as carreiras, então vão para essas. E aí, foi na época que eu entrei na faculdade, e aí, realmente, eu olhava, quase metade da turma eram mulheres. Isso é passado, gente. Hoje, é, normalmente, 15%, 20%. Isso é passado. Então, e por que que isso não se... Eu acho que é uma coisa, assim, como é que conseguimos reproduzir aquele boom? Não conseguiremos reproduzir também aquele boom, porque a realidade é outra. Então, na verdade, hoje, a discussão, eu participo de um outro trabalho que se chama Menina de TI, que é, vai, discute com secundaristas, certo, para estimular a entrada na profissão. Porque, na verdade, quando a gente nota, assim, isso aí é uma coisa que deveria ser estimulado, assim, na primeira infância ali, onde o menino ganha o computador e a menina ganha a boneca. Então, a coisa vem de muito antes. Então, na verdade, o que a gente faz, a gente discute com secundaristas, do tipo, assim, é uma área como qualquer outra, certo? Você pode se realizar profissionalmente, certo? Exemplifica, assim, todo tipo de, quer dizer, de carreiras que teriam na TI, sabe? A gente mostra, mais ou menos, falam só mulheres no movimento, falam só mulheres, cada uma mostrando a sua especialidade, esse tipo de coisa, assim. Mas para estimular a entrada, que é uma coisa que a gente faz hoje. Mas a pergunta era, não é, se é inclusivo o movimento software livre, não é. Mas eu acredito que é uma terra fértil, certo? Diferente de outros, o que já é um bom princípio. Desde o primeiro fórum que eu vim, sempre tinha uma mesa de mulheres. Só que até uma época, até houve uma grande discussão, até que ponto simplesmente bastava botar uma mesa de mulheres. Porque, por exemplo, eu me lembro que a primeira mesa que eu assisti, tinha uma amiga minha que era jornalista, ela estava sentada na plateia do meu lado, e ela fez uma pergunta, vocês são feministas? Eram seis mulheres sentadas na mesa. Passou o microfone de uma para a outra, e todas disseram, não, 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 não. Então, assim, quer dizer, mesmo as mulheres do movimento têm que recuperar o de que, assim, nós estamos aqui por quê? Quer dizer, tem uma luta predecessora toda que passou antes da gente, que faz com que a gente tenha, antes da gente conquistado o direito, a gente está aqui. Então, tudo isso, até não é assim um movimento, simplesmente tem que incluir os homens nessa discussão, tem que incluir as mulheres nessa discussão, são as mulheres que vão se libertar, de toda forma. Eu tenho, por participar do Pai Leides, eu tenho mais contato com a comunidade Python, sim, então, vou falar um pouco sobre o que eu conheço. O Pai Leides em si, ele surgiu, o nosso, pelo menos, de iniciativas, de palestras de homens antigos da comunidade Python, e que eles pregavam nas palestras os movimentos voltados para mulheres que tinham. Então, para mim, foi um pouco de choque, porque, no momento em que eu estou assistindo uma palestra que era para ser sobre Python, e ele dá atenção para os movimentos feministas que tinham os movimentos de empoderamento que já tinha no mundo todo, isso era 2014, já tinha no mundo todo um movimento de incluir mulheres, principalmente nos eventos de Python, que é muito comum, foi um pouco surpreendente, porque era uma palestra que eu esperava ser técnica, mas foi muito mais social e muito mais importante que uma técnica. Então, o que eu acompanhei, desde que eu entrei, quando a gente decidiu criar o grupo, depois dessa palestra, foi que, assim, voltado para mulheres, em especial, é o que eu conheço, não conheço muito dos outros públicos, e isso é uma coisa importante, talvez seja interessante dar uma pesquisada e ver, é que, na comunidade de Python em si, eles têm bastante preocupação, eles têm toda essa atenção de incluir. E, pelo que eu percebi, desde que eu entrei, que eles realmente querem incluir, não é aquela comunidade que cita, que está tendo, por exemplo, o público ainda no Python Brasil é esse e esse, mas eles querem incluir também, eles não querem só comentar dos problemas, porque eu já percebi que, em muitos lugares, eles apenas comentam, mas movimentos fortes a favor não têm. Deixa eu só comentar aqui. Ó, gente, quem quiser participar, pode chegar aqui na roda, todo mundo pode falar, tá? A ideia é fazer uma dinâmica mais participativa, tá? Tudo bem, se tiver muito tímido, pode cair, mas a gente está convidando. Fique à vontade. Só dando ênfase no que tu falou, que o movimento se perdeu, digamos assim, o movimento também LGBT está um pouco perdido, está um pouco dividido, está um pouco não, está muito dividido. Então, eu acho assim, que para você, antes lutava-se para construir algo, para ter-se uma sala, para discutir sobre esse assunto. Hoje, a gente tem que trabalhar para não mostrar para certos LGBT, porque tem toda aquela questão, ah, é afeminado, então eu não vou me misturar. Hoje tem muito isso. Então, está tudo muito dividido. Então, a gente tem que buscar unir todos, todas essas minorias, minorias, maiorias, que tenham uma luta mais forte. Porque não adianta a gente só discutir, só discutir, a gente tem que primeiro sentar, conversar, unir os ideais. No entanto, aqui em Porto Alegre, eu soube que tem um grupo dividido, por isso que tem duas paradas LGBT, por essas questões. Pois é. Lá em Belém tem, mas é mais um pouquinho de carnaval, assim, alguma coisa. Mas, em Belém, é tudo muito dividido. Essa questão machista, ela está em todos os cantos, todos os campos. Na universidade que eu estou, que eu estudo, é mais liderada por homens, e os negros que têm, tipo, um cargo superior, eles não respeitam. Eu trabalho em um ambiente onde tem uma negra, que é gerente do local, que é a divisão de estágio, e tem uma branca. Tem professores que só chegam e se referem a outra, que é uma funcionária, que é uma técnica, mas também não tem um cargo de chefia, só se refere a ela como chefe. Então, tem toda essa questão, né, de você ser mulher, de você ser trans, de você ser homossexual, ainda tem toda essa questão de você ser negro, de você vir de uma categoria, mas que já sofreu muito mais. Eu acho que a gente tem que tentar buscar, nós temos que tentar buscar unir isso. Porque aqui a gente está tudo só num propósito. Todo mundo viver bem. Todo mundo respeitar, todo mundo. Então, eu vejo dessa forma. Tentando pegar um pouco do que cada um está colocando aqui, eu sinto o seguinte quanto à questão da pergunta da Jussara. Se esse ambiente é um ambiente hostil, se essa primeira provocação é mais nesse sentido. o que eu percebo? O que eu percebo? Eu também percebo, como você disse, que a gente vem de uma tradição, de uma cultura, entendeu? onde a gente chega a um ponto de achar que as coisas são naturais. Aí, como você colocou, é um ambiente naturalmente de homem ou naturalmente dos nerds, naturalmente. a gente está no nível tal de cultura que a gente já entende as coisas por natural. Mas as coisas não são naturais. As coisas são uma construção, são construções sociais. Eu vou mais por essa linha. Então, assim, esse ambiente da computação que dizem ser naturalmente masculino, que dizem ser naturalmente cis, que dizem ser, para mim, não é. Para mim, ele foi construído assim. E aí, a gente tem, por exemplo, a Gilda Olinto, que é uma pesquisadora brasileira, ela fala muito que a informática, quando surgiu no Brasil, ela era tida como uma profissão de mulher. Porque a ideia que se tinha da informática era de secretariado, era de computação, mulher na frente do computador fazendo o papel de secretária. Isso no Brasil, ela vai colocando, né? Quando a informática se populariza, exatamente, cria-se um poder em cima dela, se cria um status maior, ela para de ser profissão de mulher e passa a ser profissão de quem tem um poder, que no caso são os homens. Entenda, eu não estou fazendo esse debate colocando uma rivalidade. Esse não é o objetivo, não é colocar a rivalidade entre homem e mulher, guerra dos sexos. É para que a gente consiga entender de onde vêm as coisas que a gente coloca hoje como natural e que elas nem sempre foram naturais assim. Se a gente for mais para longe ainda, tem várias pesquisadoras que colocam. Por exemplo, Ada, primeira programadora, mulher, entendeu? Tem uma foto histórica que é de uma mina que eu esqueci o nome dela, que está ela do lado de uma pilha de livros. Que ela diz... CT, né? Exato. Entendeu? Quem dizem que estão tentando fazer um resgate, colocando que desde os primórdios da computação sempre se teve mulheres ali envolvidas. Agora, a gente pode fazer um questionamento. Sempre se teve em qual proporção? Sempre se teve em qual área? A gente pode fazer esses questionamentos, mas o que eu quero deixar para ficar nítido aqui é para tirar essa ideia do natural que a computação surgiu com os homens e, por isso, esse é o percurso natural deles. Não é. Agora se tornou, de fato, um ambiente hostil. O ambiente, por exemplo, dando um exemplo para vocês, no meu antigo estágio, que era na defensoria pública, num lugar que você pensa que vai te acolher, defensoria pública, o meu chefe, eu não tinha nome para ele. O meu chefe me chamava de gostosa e é o que eu nem sou tão bonita assim. Essa mesmo. E ele só me chamava de gostosa. E, quando ele falava isso, toda a sala ria. Era um ambiente onde se tinha 20 pessoas. Eu era a única menina ali e toda vez que ele ia se referir para mim era, é gostosa? É gostosa, vai lá na sala do defensor tal. E todo mundo ria de mim. Não deu outra. Eu passei sete meses ali e acho que ainda passei muito tempo. Entendeu? Então, assim, e aí eu volto para o questionamento que você colocou. Mas, assim, dentro da comunidade de software livre, basta simplesmente a gente fazer esse espaço aqui de discussão? Basta fazer um banner colocando toda a diversidade ali? A minha opinião é que não basta. eu vou, é, eu vou para mais longe. Da programação oficial do FISL, e esse ano, que está falando sobre diversidade, que está falando sobre mulheres, foram de iniciativas de fora. O FISL mesmo, os organizadores, assim como eles convidam Madog, Stalman e tal, que são os palestrantes oficiais, você não vai encontrar mulheres envolvidas como os palestrantes oficiais da organização, as principais palestras, ou os debates, para além da questão de ser mulher, de ser negro, de ser trans e tudo mais. Trazendo essa pauta como debate. Porque, por exemplo, se tem aí a questão da diversidade, mas dentro do 41A, que é o principal palco do FISL e de debate, assim como vai ter o debate de internet das coisas, que é o principal tema, não se tem um tema sobre, um debate político sobre a questão da diversidade. se isso agora é uma bandeira da comunidade de software livre. Então, assim, passando a bola, falando um pouco sobre, só para concluir, o que um rapaz me perguntou hoje de manhã, ele falou, mas não tem mulheres que estão, são a céu do Yahoo, a céu do Facebook e tudo mais, vocês não têm que valorizar mais essas mulheres que estão, por exemplo, valorizar a iniciativa de vocês que estão empoderando meninas. Eu falei para ele, eu acho que temos sim, acho que a gente tem que dar esse exemplo de que tem iniciativas que estão rolando, que estão no sentido de empoderar, mas a gente não pode se iludir achando que, por que isso está acontecendo, agora, naturalmente, todas as outras coisas têm acontecido. A gente precisa fazer o debate sincero no sentido de, está acontecendo coisas, mas ainda precisa acontecer muito mais para que a gente consiga ter uma inclusão de fato. Obrigada, que isso. A gente tem que pensar que o computador, ele foi feito por um gay que morreu por causa disso. Então, tipo assim, só pelo fato dele ser gay. Então, tipo, a computação, ela nasceu do trabalho da comunidade LGBT, nasceu do trabalho das mulheres, nasceu de uma forma diversa, mas, a partir do momento que ela ficou rentável, aí começaram a falar, não, aqui, isso daqui é uma coisa que homens fazem. Aí, agora, a gente está passando por outra questão nesse mercado, que agora o pessoal está precisando de alguém, está precisando de programador, está precisando de gente da tecnologia, o que acontece? Ah, não, vamos colocar as mulheres para programar. Tipo, como se a gente já não estivesse programando há muito tempo, como se fosse um negócio muito novo. Só que, é claro, essas ações afirmativas são importantes, mas a gente tem que entender, olhar o histórico dessa comunidade. Como que isso aconteceu lá atrás, como está acontecendo agora e o que a gente quer para o futuro. E aí, a próxima provocação que eu ia fazer é, tipo assim, vocês acham que falta mulheres na... Falta mulheres, falta a comunidade LGBT, as pessoas negras, as pessoas pobres na tecnologia, ou falta a visibilidade do trabalho que essas pessoas que já estão aqui estão fazendo? É um, é outro, ou é as duas coisas? O que vocês acham? Alguém quer falar? Alguém quer falar? É, assim, minha opinião, sinteticamente, eu acho que são as duas coisas, comparando, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de consultoria que tem tanto um viés de tecnologia quanto um viés de engenharia. Na parte de engenharia, hoje na empresa é quase 50-50, se não tiver mais mulheres hoje na empresa do que homens na parte de engenharia. Na parte de TI mesmo, eu já acredito que já é bem menor essa porcentagem. Eu acho que a gente é uma empresa que está até bem acima no mercado, olhando para outras empresas concorrentes ou mesmo clientes nossos. Mas, eu acho que é muito importante ter essas ações afirmativas para trazer mais mulheres para o mercado, principalmente de TI. Eu acho que a parte de consultoria já conseguiu bastante, a parte de engenharia, desculpa. Eu acho que, assim, visualizando o mercado hoje, mas na parte de TI ainda falta muita gente. Tipo, falando, quando eu entrei na FRJ, a minha turma acho que tinham duas garotas em uma turma de 60 alunos. Então, acho que falta trabalho desde lá da base para incentivar essas pessoas a querem prestar vestibular para a computação e fazer a computação e etc. Eu concordo contigo que acho que as duas coisas, certo? Eu acho que tanto falta mulheres, se você olhar as contas mesmo, se olhar, contar, quanto as que estão não têm visibilidade. Eu vejo uma coisa, pena que eu já disse o nome da empresa, mas eu acompanho uma empresa do governo que tem 10 mil pessoas, certo? E lá eu acompanho o número de mulheres e, principalmente, o grau de hierarquia onde estão essas mulheres. E a gente nota que até o teto e vidro, que chegam a um certo ponto de chefia e essas mulheres não sobem. Diretoria e cargos de superintendente são homens. o poder é dos homens. E uma outra coisa, que é uma coisa que a gente tenta nesse movimento de menino da TI tirar, que é um esquema de muito, que tem as mulheres da área ainda, que é muito do estereótipo de gênero, que é aquele negócio assim, não, mulher é boa para documentar, não, mulher é boa para fazer gestão de projeto, que é o que a gente diz lá. Não, gente, mulher é boa para construir hardware, mulher é boa para tudo, mulher pode fazer tudo. Isso não é uma diferenciação por gênero. Você pode, você gosta disso, só, tem mulher boa que fica construindo hardware, tem mulher boa fazendo código, tem mulher boa gerenciando projeto. Assim como tem bom homem construindo código, tem bom homem construindo projeto. Isso não é uma separação de gênero, esse tipo de coisa. Porque é uma armadilha que às vezes a gente entra também, que a gente vê às vezes a parte, a gente, ou homens, tentando ser inclusivos, dizendo não, mas as meninas se dão muito bem, porque elas são muito compreensíveis, elas fazem muito bem a gerenciação de projeto. Esse cara, isso é uma construção de gênero, ela foi ensinada a ser cuidadora, esse tipo de armadilha também. Porque daqui a pouco a gente pensa que a gente está, na verdade, estimulando, mas na verdade a gente está botando em outra gaiola. Então, a gente saber que não, quer dizer, as mulheres, assim como os homens, têm N capacidades para fazer N coisas e você tem que estimular as pessoas para que elas façam, dêem o que é melhor, o melhor de si. Então, na verdade, eu acho que a pergunta que tu fala falta tanto, falta mulheres na área, justamente por essa escolha, que era o que eu tinha falado, que eu tinha comentado mais no início, de que as mulheres são mais estimuladas dentro da família, dentro da sociedade como um todo, para as profissões na área social. Ela vai ser cuidadora, como ela vai ser reprodutora, como sempre vai ser. Então, ela vai ser enfermeira, vai ser médica, vai ser socióloga, ela vai ser professora. Então, elas são estimuladas nessa área. Na verdade, o que a gente tem que tentar é que elas sejam estimuladas na outra. Assim como falta também poder para as mulheres que estão lá. Certo? Por quê? Porque o poder é masculino e o poder é masculino e isso a gente vem reproduzindo isso há milhares de anos e é esse, exatamente o maior problema que nós temos que superar. Agora, daqui a pouco eu me lembro de uma outra coisa que eu ia dizer isso. Pode passar. Em uma primeira palestra que a gente foi convidado para fazer como um pai ledes foi numa escola lá de São Carlos, numa faculdade e a gente ficou pensando muito no que colocar porque a gente queria mostrar, o nome da palestra era ter e ir por elas. E a gente ficou pensando muito no que colocar porque a gente precisava mostrar para eles que a gente não estava indo lá falar sobre coisas que estão surgindo agora, que é mulheres, movimentos ou coisas do tipo. A gente queria mostrar que já existe um histórico todo de mulheres empoderadas, de mulheres que estão lá, mas que não são vistas. então vai muito desse, porque desse lado de ter já exemplos fortes e elas não são mostradas. Desde historicamente que a gente colocou as mulheres da história que não são conhecidas, não é ensinado na sala de aula e a gente colocou a foto de alguns do Mark, do Bill Gates, de outras pessoas, todo mundo conhecia. Agora, colocou foto da Belpess, por exemplo, que é uma brasileira, colocou da Camila Achute, que é outra brasileira, da brasileira, eles não conheciam, colocou da CEO do Yahoo, da Shelly, do Facebook, ninguém conhecia, porque as meninas nunca tiveram esse exemplo. Então, talvez um exemplo pudesse trazer esse poder para as mulheres que já estão lá, pode trazer mais mulheres para resolver os dois problemas de uma vez só. Aí, agora, ontem eu estava lendo a notícia da CEO do Yahoo, a notícia conta toda a história dela, mas ali no final ele sempre conta que era um caso que todo mundo tinha medo, que não sei o quê, que foi uma surpresa e coisas do tipo. E é coisa que, não sei se é necessário falar que ela foi uma surpresa, porque todo mundo espera de um novo CEO mudanças, mas para ela, como era mulher, eles esperavam que, que tipo, fossem mudanças mais surpreendentes para ela poder ter o alcance que ela precisava, senão ela ia ser só mais um ali. Mais alguém quer comentar sobre a visibilidade? Não, fala. Mas o meu pensamento é mais em cima de eu tentar buscar dentro da minha vivência e da comunidade coisas que sejam exclusivas. é porque quando a gente fala de inclusão são medidas para a gente poder fazer com que as pessoas sejam mais acessíveis e aquilo. Mas eu não enxergo a comunidade sendo exclusiva, entendeu? Eu não enxergo ela excluindo ninguém em momento algum, pelo menos na minha vivência. Eu sou um cara muito novo, eu não tenho 30 anos de TI, mas dentro das situações que eu vivi, são poucos os momentos, raríssimos os momentos que teve algum tipo de comentário que, de certa forma, ele é ofensivo quando você para para pensar nessa questão. Mas, na minha vivência mesmo de dia a dia, de trabalho e de participação de comunidades, etc., eu não tenho, assim, uma vivência de exclusão. Dentro do debate da inclusão, eu estou aqui mesmo para tentar enxergar formas de trazer essa inclusão. Assim como ele comentou, eu sou professor universitário. Então, dentro das turmas, eu enxergo também que tem uma participação muito pequena das mulheres. Então, onde é que está o interesse das mulheres de estarem nessas turmas? Onde é que a gente busca? E eu não sei, e eu também fiquei pensando muito aqui, calado, como eu, comunidade de software livre, o que eu posso fazer para motivar essas outras pessoas que não estão incluídas dentro desse meio que a gente está vivendo a participarem, de fato, da comunidade a virem a ter uma posição de mercado, a ter uma posição de liderança para poder mudar um pouco a realidade masculina que a gente está vivendo. Tem uma foto da USP também, se eu não me engano, que é numa escada, assim, da primeira turma, que são várias mulheres, também, que também foi uma foto que eu falei, pô, olha aí, estão todas as mulheres, cadê essas mulheres que não continuaram fazendo o curso? Eu sempre sinto muita falta da presença feminina dentro da sala de aula e dentro das comunidades também. mas é isso aí. Eu queria saber, assim, eu acho que a minha participação maior, porque dentro da minha cabeça eu não consigo enxergar tantas coisas que podem ser feitas, até porque eu acredito que esse trabalho tem que vir não só na área tecnológica, mas tem que vir de um trabalho de que a mulher ela é capaz de qualquer coisa. Dentro da minha cabeça eu não consigo enxergar alguém que consegue limitar um ser humano por gênero, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Eu já vou adiantar que a próxima coisa que eu ia falar é exatamente sobre o que a gente enxerga que faz essa limitação e o que a gente pode fazer contra, mas vamos fechar isso aqui primeiro. Assim, só tentando dar um exemplo prático de dúvida até, lá na Visagem a gente tem um programa de mentoria, todo estagiário novo que entra na Visagem eu ganho um mentor e uma das estagiárias mais talentosas que eu já tive como mentorada, provavelmente estagiário, gênero, homem ou mulher mais talentosa que eu já tive, perguntei para ela se ela sonhava em ser sócia da Visagem. Aí ela virou e respondeu que não porque ela falava que queria sair para construir uma família, entendeu? Tipo, eu não sei até onde a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para motivar essa pessoa também querer ter um cargo de liderança, porque a sociedade impõe muitas coisas para mulheres que fazem com que ela não queira ter esse cargo de liderança, etc. Eu queria falar, depois eu vou citar sobre ele, cadê essas mulheres? Eu sou da área de logística, desde os meus 15 anos eu sempre fui dessa área. no meu caso, essa área de logística é extremamente machista, extremamente. Desde a sala, tinha bastante mulheres, desistiram exatamente porque não iam conseguir entrar nesse mercado dentro de uma empresa. Já para arrumar um estágio, você sendo mulher, é muito difícil, é extremamente difícil. E aí eu perguntei para o meu professor quando eu estudava logística na E-Tec, eu falei para ele que estava sendo muito difícil. Eu estudava e eu trabalhava em uma das maiores empresas de seguros do Brasil, que é a Porto Seguro. E na Porto Seguro eu entrei na área de telemarketing, já pensando, é uma empresa que você tem chance de crescimento muito grande, então eu vou estudar, vou trabalhar na área de logística lá dentro. Conheci o setor do almoço xarifado, gostei bastante, só que eu percebi que eram todos homens, todos, todo mundo que trabalhava ali era homem. Então eu perguntei para o gerente da área, por que só tinha homem? Ele falou, não, tem mulher também. Aí eu fiquei feliz, nossa, sério? Ele é, mas é no setor de compras. Aí eu, não, mas e aqui no almoço xarifado, não pode? Porque eu me interesso, eu gosto de ficar não só no computador, setor de compras você vai ficar só no computador, você nem recebe o material do setor de compras, recebe o almoço xarifado, você só vai lá, pegar a lista do almoço xarifado, fazer a compra e pronto. Então eu falei, não, mas e aqui? Ele falou, não pode, mulher não pode aqui. Então eu fui no meu professor e perguntei para ele, eu falei para ele o que aconteceu, ele falou, Bruna, eu tenho uma empresa com 50 funcionários homens, eu coloco uma mulher bonita lá dentro, atrapalha minha produção, foi exatamente o que ele me falou. Então, eu já respondi a pergunta dele, cadê aquelas mulheres? Elas desistem. Por causa disso, olha a resposta que eu tive, eu não desisti, eu fiz, eu prestei o Enem, passei na, consegui a bolsa do ProUni, também na área de logística, eu falei, mais uma hora eu vou conseguir. Eu vou entrar em uma empresa nessa área. Aí, até então, eu consegui montar a minha microempresa, por enquanto, só que eu já penso, se um dia minha empresa for grande, eu vou contratar mulheres sim. Eu vou incluir mulheres, vou incluir gays, homossexuais, eu vou incluir todo mundo, porque o que falta é oportunidade, porque ninguém sabe a capacidade que eu tenho de trabalhar lá e fazer melhor do que aquele homem que está lá dentro. Então, o que falta muito é essa oportunidade de olhar assim e falar, a mulher não vai fazer isso, ou a mulher é bonita, vai atrapalhar a minha produção. E o respeito? Todo mundo tem que ter respeito, todas as áreas têm que ter respeito. Não é porque eu cheguei aqui e tem 10 homens que eles têm que ficar olhando para mim. Eles têm que trabalhar, cada um está para fazer o seu trabalho, não é para ficar olhando para ninguém. Então, o ambiente de empresa, você não está lá para namorar, para conseguir ficar com ninguém ou para ficar com uma mulher bonita por status. Você está indo lá para trabalhar. Então, o que falta muito ainda é respeito e oportunidade. É o que está faltando em todas as áreas. Todas as áreas. Só fazer uma pergunta. Já vai começar agora essa parte dos incentivos e tal? Então, vou aproveitar e falar tudo de uma vez só. Porque o que acontece? Você falou nas universidades, você é professor, falou da universidade. Chega aqui junto. E aí, a minha realidade também é essa, só que no caso, como aluno. E, assim, o que eu mais percebo, primeiro, é que existe, sim, o interesse e elas procuram muito. e muitas vezes não só elas, mas pessoas trans, pessoas LGBTs, pessoas negras. E aí, só que o problema muitas vezes é chegando lá. Tem alguns casos assim, porque, esse semestre, a gente está debatendo muito isso na UF. E a gente fez um evento para tentar fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Tentar debater a diversidade e ver quais são os motivos, como que a gente pode lidar com isso. A gente fez exatamente isso. E aí, algumas pessoas contaram de experiências que elas tiveram depois que entraram na UF. E aí, uma professora, inclusive, entrou agora, entrou em outubro do ano passado, e aí, quando ela chega na primeira reunião de departamento com os professores dela, vira um professor que já é decano na universidade, chega lá, querendo ser legal, ele chega lá, pô, que bom que você entrou para a UF, mas, ué, mulher não sabe programar? Aí, tipo assim, bate assim, aquela, né, tipo, aí ela deu aquele sorriso assim, amarelo, e, tipo, foi embora. E aí, depois, a gente ficou sabendo também que esse mesmo professor chega no primeiro dia de aula, dando o PROG 1, aí ele vê e fala assim, gente, pode entrar na sala, as meninas podem sentar aqui na frente. tem três meninas na turma e elas, no momento, elas já chegam na sala e já se sentem completamente desrespeitadas por um professor, né, é um assédio, exatamente. E aí, e a coisa não melhora quando você sai do professor para os outros estudantes, porque o desrespeito continua. É um espaço que ele é hostil e se permite ser hostil, porque ali está, aquele bando de homens ali, no caso da questão das mulheres, aquele bando de homens ali está se ajudando. Vou acobertar o desrespeito do outro, inclusive vou desrespeitar também. Não, claro, claro. Isso, não, então, assim, realmente tem havido muita mudança, inclusive, principalmente por quanto mais jovem eu vejo mais mudança, mas o foco disso é você perceber que as pessoas não se sentem à vontade de continuar num lugar que ela não se sente bem, sabe, e isso talvez seja o principal da gente começar a achar mudança. E aí, a mudança que essa professora, por exemplo, achou foi de, tipo, todo mês agora ela faz algum evento falando sobre as mulheres na computação, traz mulheres pesquisadoras do Brasil, do que ela conhece para chegar lá e falar sobre a sua realidade, sobre as suas pesquisas, e, bom, esse já começa sendo um incentivo, ele tem que partir de todo mundo, e principalmente de forma respeitosa, eu acho que é o primeiro passo. respondendo, já que você é professor, recentemente eu defendi o meu TCC e uma das perguntas que eu fiz um questionário com as alunas e o resultado foi não surpreendente, mas bastante esclarecedor, tipo, as mulheres se sentiam muito mais tímidas dentro de sala de aula quando eram professor do século, quando eram professor, enquanto eram mulheres ministrando a disciplina, elas se sentiam muito mais à vontade em estar dentro daquela sala de aula, em perguntar e assim conseguir aprender mais, ou seja, quando é um professor você tem essa questão de ser assediada, de ser um ambiente totalmente hostil, onde a mulher não se sente à vontade de estar ali, ou seja, tem muito mais propensão dela desistir dessa área, dela não se sentir bem e que acarreta a desistência do curso, a desistência da profissão. Então, é isso que, enquanto professor, espero que você inclua mesmo as mulheres, façam essas mulheres dentro de sala de aula se sentirem bem dentro desse espaço, porque quando tu chega sendo uma das cinco mulheres, isso no máximo, onde você vê, é, no máximo, porque é 10, 15%, e vê a maioria dos homens te olhando, ficando, ó, aquela menina ali, hum, interessante, aí começa a cochichar, quando ela vai questionar dentro de sala de aula, aí todo mundo, ó, fulana está falando, o que é que ela está falando, e ela é ego, não, que essa menina, que dúvida estúpida que ela tem e tal, então, a menina se sente retraída ali, ela não está ali, ela não consegue aprender, e não só a questão da mulher, a questão do, do, do homossexual, assumido, o mais afeminado, aí que se sente mais retraído, enfim, é muito difícil. Eu acho que nós dois aqui, por sermos de uma universidade tão machista, e tão liderada por homens, a gente poderia te fazer uma lista, e a gente listar o porquê das mulheres não estarem lá. A questão principal não foi nem do continuar, foi mais do não entrar, não do continuar, do continuar eu sei que tem milhares de coisas que são praticadas, eu vivo no meio, mas eu não consigo compreender dentro da minha cabeça o entrar, na verdade, é mais o entrar. Eu fecho essa rodada, e a gente vai para a próxima, que tem que estar correndo. Tá, eu poderia te falar, mas eu acho que tu já respondeu, mas eu também vou colocar a questão do homossexual. Meu segundo semestre, primeiro dia de aula, o professor olhou para mim e disse assim, o que é que você está fazendo programação? que ele diz na cabeça dele que sistema de informação só é programar. Então, ele disse o que é que está fazendo, eu disse assim, eu acho que é o intuito de estudar e terminar o curso. Aí ele falou assim, mas tu combina mais com decoração, moda, eu disse, inclusive eu gosto muito, mas eu vou utilizar essa criatividade para programar. aí ele falou e tudo. Aí, no semestre passado, teve dez, no caso de dez homossexuais, que desistiram do curso por essa questão das piadinhas, da homofobia em si, dos comentários ruins, do professor chegar na sala e te olhar torto, e tu ter que estar lá todo dia olhando para a cara dele e sorrindo, porque senão ele vai te dar zero, como ele queria fazer comigo, mas não conseguiu. Vou lá para parar de atrapalhar. Oi. Bom, para ajudar a responder por que não entrar, hoje eu sou gerente de projetos, eu tenho formação toda em TI, desde o técnico até a faculdade. Parei cinco anos, fiquei fazendo nada, e agora voltei a fazer pós. Mas o porquê não entrar vem de antes. A primeira vez que eu pensei em fazer programação, eu comentei com algumas pessoas, um círculo de amigos, e me perguntaram, ué, mas programação não é coisa de guri? Não combina? Tu não deveria estar em casa cuidando das crianças? Não chegaram a falar essa segunda parte, mas sempre fica depois da vírgula. Sempre fica meio claro isso. É uma questão de... Como é que eu vou te explicar isso? Está muito enraigado na cabeça das pessoas que mulher não programa, que homossexual não programa, que qualquer coisa que seja não másculo não programe. O que é uma pena, porque, como vocês comentaram antes das fotografias antigas e das turmas, e, pelo amor de Deus, santa Ada, Ada Lovelace, ela inventou essa coisa toda. E é mais essa questão de estar na cabeça das pessoas e desencorajar a mulher já no começo. Tu desencoraja a mulher de gostar de engenharia, de programação, de exatas, no momento em que tu dá uma boneca para ela. No momento em que tu dá uma panelinha, uma vassourinha, uma cozinha cor-de-rosa, alguma coisa assim para ela, desde pequenininha, entende? É uma coisa muito desde o começo. É como a Simone de Beauvoir falava, ninguém nasce mulher. A gente é feita mulher. A gente é criada mulher. Eles nos enfiam isso na cabeça desde o começo. E essa mulher que eu estou falando é o estereótipo. É a que vai ser a provedora do lar e não vai fazer nada além disso. O homem é quem vai pensar. Isso é o que vem desde o começo. Então, isso realmente vem ali desde o começo. Agora, se a guria ganha a cozinha cor-de-rosa, por que o guri ganha brinquedos que incentivam ele a pensar... Ele é o primeiro a ganhar Lego. Ele é o primeiro a ganhar carrinho. Ele é o primeiro a ganhar um monte de... Oi? Videogame. Ele é o primeiro a ganhar videogame, verdade. Meus primos tinham videogame anos antes de mim. Eles tinham a mesma idade que eu. Nunca entendi por quê. Na verdade, eu já entendo. Mas é basicamente isso. É uma construção muito cedo, que você vai enfiando na cabeça das pessoas que não é para a mulher. A engenharia, a exata, o cálculo, a programação, o comando. Então, quando chega na hora da mulher que resistiu a tudo isso, até aquele momento, e decide que quer fazer uma faculdade de desenvolvimento, uma faculdade de análise de engenharia, alguma coisa assim, e acontece esse tipo de coisa. Me perguntaram, mas não é coisa de guri? Parece surreal, mas me perguntaram isso. E perguntaram na inocência. Não estavam me acusando ou me dizendo para não fazer. Perguntaram na inocência, porque estava tão lá dentro que é difícil de explicar para essas pessoas que, olha, não, eu posso fazer o que eu quiser. Entende? É muito mais profunda essa conversa. Não é só uma questão da profissão. É uma questão social. É bem mais da sociedade. Bem, agora a gente vai para a última rodada, até porque o tempo está acabando. Convidar vocês amanhã para a nossa conversa às 10 da manhã, na sala... 41E. Que a gente vai continuar debatendo esse tema aqui. Vai aprofundar, na verdade, algumas questões que a gente colocou aqui. Agora, a última provocação é com relação sobre isso. Quais são as atitudes que a gente entende que afastam as mulheres, que violentam as mulheres, e a comunidade LGBT, a comunidade negra. E o que a gente entende que a gente pode fazer para melhorar essas questões. Eu queria começar dando um exemplo, uns exemplos aqui rapidinhos. Nessa questão do porquê a gente não entra ou porquê a gente sai. Eu trabalhei mais de 10 anos com tecnologia e um dos ápices, na hora que eu cheguei, eu vi que não dava mais, foi quando eu estava conversando com uns amigos meus que trabalham com programação também. Eu era programadora, analista de sistemas, fazia o meu coisas. Aí eu conversei com eles e a gente conversando sobre salários, sobre condições e essas coisas, eu descobri que eu ganhava três vezes menos do que eles. Três vezes menos. E aí, assim, todos os que eu conversava tinham, no máximo, metade de anos de experiência que eu tinha. Não tinha uma especialização, eu já tinha duas. Eu já tinha tido experiência com muito mais coisas, eu já tinha tomado a frente de vários projetos e eu ganhava três vezes menos. Então, e é uma coisa assim, a gente vai se fechando muito, que a gente acha que o problema é só com a gente, aí a gente vai focando mais, vamos estudar, vamos estudar, vamos se formar, quem sabe eu não consigo um cargo e tal, aí na hora que você vê aquele programador estrelinho, amigo do chefe, que é promovido. Então, e isso, tipo, você vai vendo se repetir, assim, eu trabalho em várias empresas, e isso não é um problema de uma nem duas, são várias. E eu converso com várias mulheres e todas elas passam por coisas muito parecidas, se não piores, assim. Tipo, desde a universidade, a gente passa por várias coisas, tem a questão, tem professores que perseguem, assediam, tem alunos que perseguem, assediam, e mesmo na hora que parece que está tudo bem, assim, que não tem nenhum problema, aquele cara amigão, assim, na hora que ele vai dar uma dica para você, é sempre para diminuir o seu trabalho. E aí, eu lembro que, tipo, esses dias mesmo, foi a primeira vez que eu publiquei um código no GitHub da vida, tipo, eu nunca tinha feito isso, apesar de trabalhar com software livre, tem N questões que acabaram me afastando desse tipo de iniciativa, na hora que eu publiquei lá, eu publiquei e já fiquei esperando. A hora que apareceu um cara para me dizer que podia ser feito melhor. E não demorou um dia. Aí, a primeira coisa, ah, dava para fazer em outra linguagem. Tipo, ah, vá, dez anos depois de trabalhar, eu não sei que pode ser feito em outra linguagem que tem jeito melhor de fazer. Ah, não, mas essa parte aqui podia ser automatizada. Tipo, ah, é, então, dá uma olhada para mim como é que é o negócio. Aí, tipo, ah, não, acho que não dá. Aí, depois, ah, não, que isso daqui está feito de um jeito, tipo, muito redundante, muito feio, não sei o quê. Enfim, esse tipo de questionamento, claro que é feito para os homens também. Tem uma cobrança dentro da comunidade de software livre de você fazer um negócio bonito, elegante, assim, pomposo, mas, para as mulheres, isso pesa muito mais. Sempre que a gente está dentro de uma minoria, a cobrança vai ser muito maior, porque a gente tem que provar o tempo todo que a gente pode. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a ir refletindo, assim, o que essas coisas acontecem no dia a dia. Agora, eu vou passar para a Bia e depois eu passo para você. Vou tentar ir em tópicos, que aí eu sistematizo melhor e a gente administra melhor o tempo. E o porquê que é várias, né? Porquê que é várias, várias empresas? Porque não é só comigo, o problema não é só a minha cara, o problema não é só o meu peso, o problema não é só a minha cor, não é só o meu cabelo. O problema é estrutural, o problema é com o que eu represento. e aí não interessa se é a USP, se é a UFRA, se é sou eu, vai ser ela, vai ser ela, vai ser ela, vai ser ele, vai ser, entendeu? Porque o problema é com todos nós. E aí, quando eu estou dizendo isso, porque quando a gente se liga muito nas saídas individuais, então, não, meu, vou fazer, porque eu cheguei aí para essa nóia, fazer a graduação, mestrado, doutorado, certificação, caralho a quatro e ainda vou receber menos. E ainda vou, meu, dizer que não está valendo a pena. Então, o problema, a saída não é individual. Esse é um dos motivos, porque a gente tem que debater sobre isso. Sutil e o violento. O que é sutil e violento? Tipo, dentro de uma sala de aula, você pode perceber de 50 alunos, tem uma aluna. e você não vê a galera chacotando ela, você não vê a galera zoando, na verdade, todo mundo ainda é amigo dela. Então, você pensa que, meu, está evoluindo. E pode estar, de fato, evoluindo. Entendeu? Mas, assim, tem algumas coisas que é sutil. Por exemplo, quando vai ter aquele trabalho que ela não vai poder, que ela vai ligar e vai dizer, galera, meu, não vai dar para mim fazer e tal e tudo mais, porque, sei lá, ela vai dar motivo, pô, né, sempre, melhor ainda, o exemplo que aconteceu comigo, os meus amigos foram lá e falaram assim, Bia, isso é o seguinte, é só você chegar perto do professor, sacudir o cabelo, porque você é mulher, né, em Belém a gente fala chana, você tem chana, então você passa, né, chana é buceta no, 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 no português, claro, ou escuro, mas, assim, é, então você passa, e aí você fica, pô, será que é isso mesmo? Será que é porque eu ser mulher, se eu jogar o cabelo, eu sempre vou passar? E por que meus colegas não tentam entender o que foi que aconteceu? Porque, por meu coleguinha, é muito fácil chegar na casa dele, ir direto para o quarto, ligar o computador e começar a programar, mas quando eu chegava em casa, eu tinha que ir para a cozinha primeiro, ajudar a minha mãe a fazer a comida, a lavar a louça, arrumar a casa, isso é sutil ou isso é violento? Não sei, talvez para alguns vai dizer que isso é sutil, para mim isso era violento, porque isso atrapalhou no meu desenvolvimento dentro da graduação, porque se eu tinha que estudar na graduação, quatro anos para sair de lá uma ótima desenvolvedora, eu tive que estudar o semelhante a oito anos, mas em quatro, se o meu colega podia dormir às duas da manhã, depois de passar a madrugada estudando, eu tinha que ir até às cinco, porque eu tinha que acordar de manhã, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que fazer, então, esse debate, da gente começar a perceber o que é o sutil, o que é o violento, será que o violento é somente quando o colega diz, mulher não entra aqui, programação não é para a mulher, ou quando, inclusive, ele te silencia, não te permite a te escutar, para saber o porquê, qual é a das duas dificuldades, porque você não conseguiu agora aqui, entendeu? Então, assim, são coisas para a gente começar a refletir. Uma segunda coisa, muito rápida, a Marilena Chaui, que é uma pesquisadora da USP, ela falou assim, que quando ela foi fazer, ser professora na USP, não precisava do concurso público, os melhores estudantes do mestrado, eles já convidavam, na época ela tinha uma filha, e aí ela era a melhor do departamento, e ela soube que iam chamar ela para ser professora da USP, antes de chamar ela, chamaram ela em uma conversa em particular, dentro de uma sala, e perguntaram, ó, o seguinte, você quer seguir na carreira de pesquisadora, ela quer, você quer ser professora da USP, quer, mas você tem que parar de ter filho. Então, assim, a academia também, por exemplo, você pode falar sobre empresas, mas como eu estou mais dentro da academia, a academia também não nos permite ser mulheres acadêmicas, porque a academia, qual é a estrutura da academia? É para a mulher, é para, primeiro, é para homem, solteiro, entendeu? E se você é mulher e quer estar lá dentro e quer ser promissora, você também tem que ser solteira, não existe creche, entendeu? Para você, não existe espaço para mulher mãe dentro da academia. E aí, eu termino dizendo, a foto lá da USP, verdade, tinha um monte de mulheres lá na escada, mas que mulheres são aquelas? Principalmente se tratando da USP, que é uma universidade elitista, uma universidade que surgiu para os filhos da elite de São Paulo. Que mulheres são aquelas que puderam, porque eu sei que elas sofrem uma opressão do caralho, mas eu também me pergunto de que classe elas são para elas poderem estar dentro da USP e ter uma turma só cheia de mulheres. Porque na maioria, a maioria das minas que são pobres, que são da periferia e tudo mais, te garanto, elas não têm condições de ficar dentro de uma outra, principalmente agora, com o reitor cortando tudo, bolsa, permanência e tudo mais, não aguenta, cara. Não aguenta, entendeu? Então, assim, por que que não entra? Entendeu? Porque a gente tem uma sociedade, uma cultura inteira dizendo para a gente que ali não é o nosso espaço. Por que não permanece? Porque além da sociedade, ainda tem a própria universidade que diz que não é para a gente estar ali. Desculpa. Na verdade, o nosso tempo acabou, mas eu vou passar para você falar rapidinho, aí a gente já começa a reorganizar aqui as coisas. Na verdade, eu tinha algumas coisas para pontuar, mas eu vou falar a principal, que eu acho, eu não sei se já foi falado aqui antes, que é a questão do que o professor pode fazer em sala de aula ou do que, enquanto figura masculina, para diminuir esse tipo de hostilidade que acontece, né? Uma coisa que eu sinto muito, que acontece muito, desde que eu me entendo por gente, acontece assim, o professor, por exemplo, faz uma pergunta, um questionamento, e uma menina diz uma coisa, e o professor fala, aham, tá bom. Um cara do lado vai dizer exatamente a mesma coisa, e ele vai ser aclamado pela sala inteira. E isso é uma coisa que, não sei, para a gente ficar muito claro, mas eu falo com os meus amigos e eles ficam tipo, não, isso não acontece. Mas isso acontece. Isso acontece até hoje, isso acontece todo dia, e isso aconteceu semana passada, sabe? É muito complicado isso, é uma coisa que, eu não sei, não é uma coisa, eu acredito piamente que não seja de propósito, o professor não vai falar, ah, não, quando a menina falar, eu vou ignorar. Mas acontece, e acontece muito, e eu acho que isso é um tipo de silenciamento muito forte. Porque, e outra, você está, pelo menos eu, estou sempre tendo que provar por que é que eu sou boa, por que é que eu tenho que estar ali. Não basta, a menina, ela não pode ser regular, ela não pode ser ok. O cara, ele pode estar lá tirando o seis dele, passando com seis em tudo. A menina, não. Ela tem que tirar de oito para cima, para todo mundo entender que tudo bem, ela está ali. Vai, ela é diferente. E isso é muito crítico, assim, esse, é uma pressão de fora, é uma pressão para que você não esteja ali dentro, e uma pressão em quando você está lá dentro, para que você seja, assim, uma estrelinha, você tem que ser um gênio para estar ali. E... Para outros, você vai ter que ter como você. Sim. Para outros, você tem, porque você já está ali. É, então, e outra coisa também que é muito complicado, o que eu acho muito complicado é dentro da própria academia, como ela falou, que perspectiva vai ter uma mulher ali dentro se ela não tem uma professora mulher ou se ela tem duas professoras mulheres? Que perspectiva eu enquanto negra se eu não tenho nenhum professor negro? Nenhum. Tipo, zero. É complicado. Você não se vê ali. Não é só alguém dizendo para você que seu lugar não é ali. É, você olha e não se vê. Vem de você também, sabe? Era basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigada, gente, pela conversa. Todo mundo contribuiu muito. Valeu. Até amanhã, às 10 da manhã, na sala 41. E.